O acidente aconteceu por volta da 1h da madrugada de sexta-feira na rodovia PR317 em Maringá. Quando a condutora deste veículo tipo trafegava sentido BR376, perdeu o controle do veículo e bateu num poste de iluminação pública que ficou destruído. Com a força do impacto, Fabiana Kelly da Silva, 30 anos, sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e foi a óbito no local. Uma jovem de 15 anos com ferimentos leves foi atendida pelo CIAT e é encaminhada para o Hospital Santa Rita de Maringá. Exato, foi uma colisão alto anteparo, o veículo colidiu contra um poste de energia elétrica e infelizmente veio a óbito. Uma pessoa a óbito no local, que tipo de ferimentos ela fez? São ferimentos graves devido a gravidade do impacto, foram ferimentos incompatíveis com a vida. Uma outra vítima aqui, situação mais grande? É a passageira do veículo, também sofreu ferimentos, porém de leve gravidade. O corpo de Fabiana Kelly da Silva, 30 anos, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Maringá e a Delegacia de Trânsito aguardará o laudo do Instituto de Criminalística para apurar as circunstâncias do acidente.